Alexandre XRE300, saindo aqui do evento de carros antigos, no reserva São Lourenço. Olha aí as máquinas. Show the bottom of my vibe. Show. É um local muito bom para fazer os eventos. Claro, né? Se contabilizar bem aí a quantidade de carros, que também tem suas limitações de espaço. E agora só o breu. É a BR-408 em São Lourenço da Mata. É um local. É um local. Dei uma passadinha rápida ali no evento de carros. Já tem gente indo embora. Também pela hora, né? Já vai dar dez horas aí. Tchau. 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 Se eu chegar no lugar e vejo que o pessoal não está tendo cuidado nem com elas nem com os outros, eu caio fora E aí, dá para ver alguma coisa no escuro? Estou aqui com o farol auxiliar aceso, o ISO 6400, eu acredito Dá um toque aqui no farol alto, acho que o farol alto não muda muita coisa não, desligando Deixa eu passar esse carro aí que eu ligo o farol alto Até agora Deixa eu ligar que vem carro ali Tem um remendo aqui que... quebra mola Vou dar um salve aí para o J1 Rodrigues Para o Moto Nordeste Para o Sandro da Cava 7 Laranja Mecânica Alien Motos Queiroz ES Para a galera nova que está chegando no canal aí Estamos chegando aqui no comecinho da BR-408 né? Ela começa aqui no começo da BR-408 né? E vai, acho que até na Paraíba E vai até na Paraíba Não me lembro se ela ainda vai para o outro estado Fora esses dois E cruza o estado de Pernambuco e vai até a Paraíba Não me lembro se ela ainda vai para o outro estado Fora esses dois Vamos lá Show de bola meu velho e até o próximo vídeo